Este homem que pediu para não mostrar o rosto foi surpreendido pela blitz da polícia militar. Mesmo confessando ter ingerido duas latinhas de cerveja, aceitou fazer o teste do bafômetro e não teve erro. 0,19 miligramas de álcool no sangue. Nós vamos fazer a atuação do senhor, porque o senhor está dirigindo o veículo sob fluência de álcool, bebido alcoólico. Porém, não é caso de prisão em flagrante. Duas cervejas que saíram bem caras, cerca de 900 reais. E outros motoristas também serão abordados em todo o país. O número de equipamentos passou de 700 para 2 mil. Esta fisioterapeuta saiu de São Paulo para curtir uma cachoeira em Monteiro Lobato e fez o teste do bafômetro pela primeira vez. Eu acho que é importante, tem que ter mesmo. Este é o segundo carnaval sob a vigência da lei seca. Em 2009, a imprudência dos motoristas foi maior que no ano anterior. Só no estado de São Paulo, nas rodovias federais, os números aumentaram em 60 acidentes e 3 mortes. Dados que devem ser reduzidos segundo ações como esta. A Polícia Militar está trabalhando, buscando fiscalizar o condutor. Qual o objetivo? O objetivo é que o condutor não conduza o veículo sob efeito da bíblia alcoólica. E que os índices de acidente de trânsito decorrentes do condutor, do veículo, automotor, sobre efeito de álcool, diminuam. E está diminuindo. Se o resultado do teste apresentar até 0,13 miligramas, não ocorre infração e o condutor é liberado. No caso de 0,14 a 0,33, apenas efeito alto de infração de trânsito. E o veículo pode ser liberado para outro condutor. Mas se a taxa de álcool no sangue do motorista for superior a 0,34 miligramas, a carteira de habilitação e o carro são apreendidos e o motorista é preso em flagrante. Uma vez constatado que o condutor do veículo está sob efeito de álcool, nós verificamos se o limite está dentro do limite ou está fora do limite. Estando fora do limite, inicialmente a autuação. Ultrapassou um determinado, um outro limite, aí sim é caso de prisão em flagrante, além da autuação.